Boa noite pra todo mundo Hoje é o nosso sexto encontro Hoje a gente vai falar das mulheres dos evangelhos E queria pedir pra gente ficar todos de pé pra fazer a oração inicial Do Filho, do Espírito Santo. Amém Vim de Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis E acendei neles o fogo do vosso amor Enviai o vosso Espírito e tudo será criado E renovareis a face da terra Oremos, ó Deus, que instruísse os corações dos vossos fiéis Com a luz do Espírito Santo Fazer que apreciemos retamente todas as coisas Segundo o mesmo Espírito E gozemos sempre de vossos de consolação Por Cristo, Senhor nosso. Amém Podem se sentar Deixa eu só avisar uma coisinha Acho que vocês estão preocupadas com a Juliana Há algumas pessoas que me perguntaram Ela vai passar por cirurgia na segunda-feira de manhã Então, se alguém lembrar, fazer uma oraçãozinha por ela, tá? Ela vai ficar três dias internada E depois ela volta pra casa Tá bom? Mantenha, pode deixar Ah, lembrando outra coisa Antes que eu me esqueça, de repente, no final Semana que vem a gente não tem encontro Tá? É o dia 17, né? Calhou certinho Então, semana que vem sem encontro O tema que a gente ia sugerir, assim Se vocês quiserem estudar Quem sente falta às oito da noite, na quinta-feira De alguma coisa Estudar o Cântico dos Cânticos Tá bom? As mulheres do Cântico dos Cânticos E amanhã, dia de Santa Clara Vocês têm alguma programação especial? É, a paróquia São Francisco Tá tendo trido, né? Sérgio, você que sabe melhor, né? A respeito Acabou hoje? Acabou hoje Que vai ser em homenagem a Santa Clara também O que que você... Não, é isso mesmo Porque eu entrei hoje Que ia ser às sete Um dia e ia ser... Isso Três missas aqui Tá bom Então, vamos lá A gente vai começar a falar, então Das mulheres do Evangelho E a gente começa pelo Evangelho de Mateus Que é o Evangelho que inicia, né? O Novo Testamento Então, o primeiro capítulo do Evangelho de Mateus A gente já se depara com a genealogia de Jesus Cristo Mateus faz uma correlação com Gênesis, né? Com o Antigo Testamento E aí ele faz essa genealogia de Jesus Cristo E nela a gente encontra cinco figuras femininas importantes A maioria delas vocês já ouviram falar Daqui a pouco, aos poucos eu vou falando separadamente E o que que é importante a gente saber? O Evangelho de Mateus Ele foi escrito para os judeus cristãos Principalmente ele foi destinado para os judeus cristãos E por que, então, que Mateus resolveu colocar essa genealogia? Porque ele queria mostrar Os judeus cristãos, eles tinham um certo preconceito Que eles achavam que cristãos só poderiam ser judeus convertidos Então, ele quis dizer com isso Porque aqui, não sei se vocês lembram mais ou menos Mas, por exemplo, Ruth, que está mais fresco na cabeça Ela era moabita Então, ele queria mostrar que existiam mulheres estrangeiras Na genealogia de Jesus Para mostrar para os cristãos, os judeus Que também os pagãos, os gentios, eles poderiam ser também cristãos E aí, então, a primeira mulher de destaque nessa genealogia É Tamar Tamar, eu não sei se vocês lembram O Felipe comentou um pouco, né? É do Antigo Testamento Ela era casada com Eu nunca sei falar esse nome Her, 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 Her Her Que é o filho primogênito de Judá Só para vocês lembrarem um pouquinho Tamar, então, ela tinha se casado Aí, ela ficou viúva Daí, ela se casou com o segundo filho de Judá Ficou viúva de novo Aí, Judá falou, não, 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 era eu Aí, ele não queria oferecer o terceiro filho para o casamento Porque, então, até então, ela não tinha deixado herdeiros Então, aí, ele não deixou ela casar com o terceiro filho Vou perder mais? É Aí, o que que Tamar Foi Acho que ele ficou com medo de ficar sempre O que que, então, Tamar Pensou na cabeça dela Falei, tá bom Não vai por bem Vai por mal Eu vou deixar herdeiro Então, aí, eu deixei essa foto Para vocês lembrarem Disso, né? Ela se fantasiou A Juliana tinha comentado, né? Ela foi trabalhada no salto Se arrumou direitinho E ficou lá na estrada Aguardando o Judá passar O sogro passou Achou que ela era uma mulher por aí E acabaram Como é que fala? Descobrindo o pé, né? Ó, o nosso encontro da Ruth E aí, ela ficou grávida Ficou grávida dele E Ela tinha até Não sei se vocês lembram, né? A Juliana falou que ele pegou pertences Ela pegou pertences, né? Do tipo Ah, você que é o pai, né? Das crianças E aí, ela Ela, então, acabou deixando dois filhos Que é Farés e Zara Farés é o que é Da genealogia de Jesus Aqui, ó É Judá, Gerô de Tamar Farés e Zara Farés Pontinhos, né? Aí ele vai continuando na genealogia de Jesus Depois, a gente tem Raab Que daí eu vou pedir pra alguém ler Porque Raab, eu acho que é uma É Josué, né? É, Josué, capítulo 2 Aí vamos ver Josué, capítulo 2 É no Antigo Testamento Depois de Deuteronômio E antes de Juízes Aí a gente vai ler o capítulo 2 De 1 a... Deixa eu ver A 14 Alguém se... Pode ler, né? Fazendo, por favor Josué Filho de Mundo E viou-se secretamente de sentir Dois espiões Dizendo E de reconhecer a terra e a cidade de Jericó Eles foram entrar na casa de uma prostituta Chamada Raab E lá se hospedaram Então foram almoçar o rei de Jericó Eis que esta noite vieram em Alguys e Salenitas Para espionar a região O rei de Jericó Mandou dizer a Raab Faz sair os homens que vieram a ti E entraram em tua casa Porque são espiões E vieram reconhecer todo o país A mulher, porém, levou dois homens a um esconderijo Depois disse Os homens de fato vieram a minha casa Mas eu não sabia de onde era Quando as portas da cidade iam ser fechadas Ao esclarecer os homens saíram E não sei para onde foram Persegui-os sem demora e os alcançareis Mas ela os havia feito subindo ao terraço Da casa e escondido entre os feixes de linha ali empilhados Os soldados, entretanto, se fizeram a perseguir-os Pelo caminho dos planos do Jordão E a sua saída As portas da cidade se fecharam atrás deles Antes que os espiões se deitassem A mulher foi vê-los no terraço e disse Eu sei que o Senhor nos entregou É, sei que o temor se apoderou de nós E que todos os habitantes do país Tremerem diante de nós Ouvimos dizer Que o Senhor se passava a tomar perfeito A vossa frente Quando saístes do Egito Ouvimos também O que fizestes aos dois reinos A morrer-os Do outro lado do Jordão Seou e ouro Os quais botastes ao extermínio Quando ouvimos isso Tivemos grande medo Nosso coração desfaleceu E todo mundo perdeu o alento Por causa de vossa presença Porque o Senhor, nosso Deus É Deus Lá em cima no céu E aqui embaixo na terra Agora Jurai-me pelo Senhor Que assim como eu tive misericórdia de vós Vós tereis misericórdia Com a casa de meu Pai Dai-me um sinal seguro De que salvareis meu Pai Minha mãe Meus irmãos E minhas irmãs E todos os seus bens Livrando-nos da morte Os homens disseram A custa de nossa vida Salvaremos a vossa Contando Que não reveleis a ninguém O que viemos fazer Quando o Senhor nos entregar Esta terra Usaremos de misericórdia e dealdade Para continuar Tá ótimo Então essa que é a história De Raab Raab era uma prostituta Cananeia Que vivia em Jericó E em troca Da salvação Da família dela E dela Ela escondeu Os espiões de Josué Aqui Acho que vocês sabem Como que continua A história Ela conseguiu salvar Eles Eles desceram por uma corda Aí depois teve aquele famoso Cerco de Jericó Né Do muro Que roda, roda, roda E aí Os muros de Jericó Caem E os judeus Conseguem Tomar a cidade Sim Eu sempre ouço Essa história Mas nunca veio Na minha cabeça Isso Geralmente A prostituta Ela era tirada Do seio Da família Porque Às vezes Ela era uma mulher Que tinha se perdido E tal E a Raab Pelo que a gente entende Ela que mantinha A família Então A gente não tem Pela conversa Que eu tive Com a Juliana A Raab Na verdade Ela Era meio Como se fosse Como é que posso dizer De modo A cafetinha Ela tinha Então Ela Ela tinha Um estabelecimento Já Então Ela tinha Um pouco mais De Posses Seria isso Ela agenciava É Pelo que parece Assim Segundo Segundo Que a Juliana Me falou E o que ela Ela leu A respeito Dos estudos Seria isso Bom Então Essa é Raab Mas a família Vivia com ela Não Toda a família Agora você me pegou É Porque pelo que a gente Entende Todos viviam Numa casa só É Dá a entender Que ela Tinha Que ela tinha A ligação Com a família Assim Não é Não é É Então Algo Algo que a gente Saiba De normalmente O que acontece Com as mulheres Tá bom Obrigada Não Bom Rute Todo mundo Estava aqui Semana passada Estava Estava Né Então Rute Eu nem vou Vou passar Reto Né É Rute Só assim Falando rapidinho Pra quem for Assistir O encontro É Ela era Nora de Noemi É Ficou viúva Né A Noemi Tinha Duas noras Uma delas Era Rute Que era Moabita Ficaram viúvas Aí elas Elas foram É Morar em É Belém E aí A Rute Ela conseguiu Se casar Com o Boaz Que era Um familiar Da Da Noemi Aí toda aquela coisa Que a gente já viu Né Descobriu o pé Aí pediu Pra cobrir com o manto Enfim E aí Por conta disso Ela Ela conseguiu É É É Subsidiar A vida Das duas Né Porque só lembrando Viúva É sempre aquela Desgraça Né A maldição Porque aí fica Sem posses Nenhuma Segundo Os relatos Às vezes Elas Elas moravam Na rua Porque ficavam Sem Sem nada Mesmo Sem bem algum Então Essa que é a história A história De Rute Betsabeia É uma figura Mais famosa Também Mais conhecida Da gente Assim Que Lá na genealogia De Mateus Ela é Ela é citada Como mulher De Urias Né E A história De Betsabeia Também não é Muito bonita Deixa eu ver Se a gente Lê um pedacinho Aqui Segundo livro De Samuel Aqui Continuando No Velho Testamento No Antigo Testamento A gente vai ler Deixa eu ver Se dá pra ler Como estamos de tempo Então é Segundo livro De Samuel Capítulo 11 E aí A gente vai ler De 1 a 15 E aí O final da história Eu conto Alguém encontrou? É o 2 Qual é o capítulo 15? Capítulo 11 Versículo de 1 a 15 Quem achou? Pode começar a ler Lá em cima Segundo livro de Samuel Capítulo 11 Lá em cima Alguém achou? Pode ler Até o 15 Até o 15 No Téreo de Davi E morte de Urias No ano seguinte No tempo em que os Denses saíram Do mar Do era Aconteceu que Davi E o jovem E com ele Seus servos E todos Na ela E aliquilaram Os fundos de amor E se já Acabaram Mas Davi Ficou em Jerusalém Numa tarde Aconteceu que Davi Se levantou De seu leito E passeava Sobre o terraço Da casa do Amorim No terraço Viu uma mulher Que se banhava E a mulher Era de aparência Muito bonita Davi Mandou perguntar A desfecho da mulher E nem disseram A casa do Noé Não é Ela tem essa velha Filha de Eliana Mulher de Mulher de Urias O Eteu Davi E o mensageiros A irmã Vecinha Toda Davi E o mensageiros E eles a tomaram E a levaram Ateria E eles se deitam Com o leito Porque ele tinha acabado De se purificar De suas regras E depois Ela voltou Para a casa A mulher Concedeu E mandou A mulher Concedeu E mandou Informar a Davi Dizendo Estou grávida Então Davi Mandou dizer A Joás Envie-me Urias O Eteu E Joás Envieu Urias A Davi Urias Foi até Para mim E lhe Contou E a Joás E conquistaram O povo E a vida Depois Davi Disse a Urias Desça para sua casa E largue seus pés Urias Saiu da casa Do rei E atrás dele Se viu O presente Do rei Mas Urias Dormiu junto A porta Da casa Do rei Com os demais Servos De seu senhor E não desceu Para sua casa Informaram Davi Dizendo Urias Não desceu Para sua casa Então Davi Disse a Urias Você não Vem que eu Moro A mim Por que não Desceu Para sua casa Urias Respondeu A Davi A Abra Certo Como Com o livro Seu espírito Tal coisa Eu não Farei Então Davi Disse a Urias Fique também Aqui Fique também Hoje Aqui Amanhã E meia E você De volta Urias Urias Fique O rei Rei Davi Também Teve Seu passado Sombrio Então Vocês Pegaram Inteirinha A história Quem Estava Acompanhando Na Bíblia O que Aconteceu Davi Estava Lá Passeando Nossa Que mulher Bonita Quem é A A esposa Do Urias Ixi Urias Ah Chama lá Aí Chamou Deitaram Esse deitar Que usa Na Bíblia É realmente O deitar Que a gente Usa Hoje em dia Passou Uns dias Né Betabel Tô grávida Aí Nossa E agora E agora E agora O que Que eu vou Fazer Como Que eu Vou Resolver Isso Chama Urias Da guerra Aí Foi lá Para Joab E pediu Para chamar O Urias Chama O Urias Olha Urias Vai descansar Vai 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 Descansar Né Você merece Vai lá Né Encontra Com sua irmã É Encontra Com Betisabeia Não Mas como Eu vou Fazer isso Enquanto o pessoal Tá lá Na guerra Não posso Fazer isso E aí Ele tentou Uma Tentou Duas Vezes Embriagou O Urias E nada E não Quis Ir pra Cara Não Acredito O cara Não vai Encontrar A esposa O que que eu faço Corto Joab Manda ele Pra linha de frente Você viu Deve ser Sim Ele mesmo Ele mesmo Que levou a carta Da sentença dele Perceberam isso Sim Se ele fosse Honesto Ele teria medo Você viu O Urias Teve lealdade Né Ao rei Davi Davi Só que não E aí Ele resolve Essa ideia Sórdida dele O Urias Morreu É claro E É claro Que Deus Ficou muito Chateado Muito Bravo Com Davi E aí O que que aconteceu Do desenrolar Da história Davi Foi castigado Por Deus Deus falou assim Puxa Você vai fazer isso Né Então Ele acaba Perdendo Esse primeiro filho De Betisabeia Morre Eu acho que Ele é abortado Eu não lembro Agora Você lembra Eu não lembro Se nasce E aí Logo em seguida Morre Eu acho que é Ele nasce Em seguida Morre E aí Davi faz Uma penitência De jejum Ele dormia No chão E tal E Bom Passado aí O tempo É isso Ele nasce O filho Agora eu lembrei Porque daí Passado o tempo E aí Quando realmente O filho acaba morrendo Ele volta Ele se recompõe Né Ele redime O pecado E aí Ele tem depois Salomão Que é o rei Salomão Que todo mundo Já conhece O Urias Era Eteu Né Tá escrito aqui Urias ou Eteu Querido Eteu Olha Então Mas será que A Betisabeia Era também Dita Eu acho Eu acho Que ela era Judia mesmo Quer ver Porque Deixa eu passar aqui Meu comentário Sobre o As mulheres Então a gente Viu aí Quatro mulheres A exceção de Maria Tamar Raabe E Betisabeia Elas estavam Ligadas A pecados sexuais Raabe E Ruth Não são judias E Ruth Apesar de ela ter Toda aquela vida Exemplar Dela Ela pertence A nação de Moabe Que tem a sua origem Num incesto Não sei se vocês Lembram da Juliana Comentando semana passada Ló Ele Com uma Das suas filhas Ele Ele teve Uma relação Após a destruição De Sodoma Se alguém quiser Ler a respeito Tá nessa passagem Nessa passagem bíblica Então São mulheres Que são da genealogia De Jesus Mas que não tiveram Uma vida Exemplar Algumas delas Algumas não tiveram Origem judia Foram estrangeiras Então Isso que O evangelho de Mateus Ele vem A dizer Pra nós E pros judeus Cristãos Na época Cada uma Das mulheres Das quatro mulheres Elas se encontram Numa situação Não aprovada Na época Mas pra mostrar Que Deus escreve Certo Com as linhas Tortas Da história humana Bom Aí Só deixei aqui Maria Mas a gente Teve um curso Todo de Maria Então acho que Mas tem tudo gravado Maria dispensa Apresentações Enfim Tudo de bom Tudo que a gente Deveria seguir Numa mulher Mas ela é A quinta Mulher E última Da genealogia De Jesus Que a gente Estava comentando Agora a gente Começa A falar Realmente Das mulheres Que apareceram Na vida De Jesus E a primeira Que a gente Vai comentar É sobre Isabel Isabel Acho que Também é Uma mulher Que dispensa Muitas apresentações Ela está Na oração Da ave Maria É a fala Dela Bendita És tu Entre as mulheres Bendita É o fruto Do teu ventre Donde me há De vir a honra Que a mãe Do meu senhor Venha me visitar Ela fala Então A gente tem A gente tem A visita Está dentro Da reza Do Rosário A gente tem A visita De Maria A Isabel E aí O que é importante A gente ver Do caso De Isabel Todo mundo Conhece Mais ou menos A história De como Tem alguém Que quer Isabel Ela era Casada Com Zacarias E os dois Eram muito Idosos Então Mas Na passagem De Lucas Essa passagem Que eu coloquei Aqui Capítulo 1 De 5 a 13 Ele mostra Que os dois Eles 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 não Têm filhos Mas não é Por castigo Afinal Eles são Exemplos De pobreza Ambos eram Justos Obedientes E idosos E aí Vem O que ele O que ele Quer mostrar É que Precisa haver Uma intervenção De Deus Sempre Para acontecer Essa benção Na vida Dos casais Então Essa alegria Essa daqui É muito É muito legal De vocês lerem Lucas capítulo 1 Versículo 68 Que é o cântico De Zacarias É muito bonito É uma oração Muito bonita De alegria E gratidão Tá E aí Bom O nascimento De João Batista É fruto Da intervenção Divina Na comunidade Na comunidade Na comunidade Dos pobres É pra Esse que é o intuito De mostrar o papel De Isabel Posso dizer uma coisa? Sim O que eu leio Uma mulher idosa Foi agraciada Com o filho É que a gente Naquela época O idoso 40 anos Já era velho É Porque Quem que vivia tudo isso? Só o Moisés Sim A gente vai ver Então Uma senhora Que é praticamente Que a Ana Profetiza Que Ela então É muito Muito idosa Essa é mais uma coisa Que eu ia falar Da Isabel Não Acho que eu vou comentar Mais pra frente A respeito dela Deixa eu só ver Um negocinho Acho que eu fiz Ah sim Então Os outros casos De Mulheres Que eram estéreis E que Pela Pela benção de Deus Pela ação de Deus Elas Puderam ter filhos Tem Sara Rebeca Raquel E Sobretudo Ana Que foi mãe Do profeta Do profeta Samuel Né São essas mulheres Esses casos Essas passagens De mulheres estéreis Que receberam a benção A benção De Deus Agora a gente vai falar Sobre Ana Que é uma profetiza Não tem muitos relatos Se vocês pegarem Se vocês pegarem A Bíblia Fala muito pouco Sobre Ana Então assim Não tem Detalhes O que sabe-se É que Lucas descreve Ela como Uma profetiza E isso Ele Ele diz Né Que o dom Da profecia Ela só era É Só era Destinada A viúvas E virgens Então O nome dela Ela em si Você tem Que Ana Significa graça Dom de Deus Ela é mencionada No capítulo 2 De Lucas E o que se sabe Pelo que está escrito No evangelho de Lucas É que ela é uma judia Filha de Fanuel Da tribo de Ásia E aí Ela foi casada Somente por 7 anos E aí Existe um problema De tradução Que às vezes O pessoal Ela foi viúva E tem 84 anos Ou A 84 anos Ela era viúva Enfim Provavelmente é Ela tem 84 anos E é viúva Não se sabe Há quanto tempo E ela está na cena Da apresentação De Jesus No templo Tem a apresentação De Jesus Aparece o ancião Ancião Simeão Que segura Jesus no colo E ela vê Ela Presencia Essa cena E ela louva A Deus E espalha A notícia Da chegada Do Redentor De Jerusalém Ela Ela sai Espalhando A notícia A notícia Para todo mundo E é só isso Que a gente sabe Sobre Sobre A profetizar Ela era Ela era muito devota Ela vivia Isso Ela vivia Fazendo muita oração Muito jejum Tinha uma vida Bem Devota Devota a Deus E Talvez por isso Por isso que Lucas Coloca Menciona Bom Aí agora A gente vai começar Com uma personagem Que eu me identifico Muito Que é Marta Eu até coloquei Essa foto Porque É bem pra vocês Não esquecerem Porque Marta e Maria São as irmãs De Lázaro Lázaro Que foi O amigo De Jesus Ressuscitado E as duas Elas sempre Aparecem Sempre não Quase sempre Elas aparecem Juntas Elas são citadas Em Acho que em todos Os evangelhos E vira e mexe Jesus estava lá Na casa deles Isso É Então É isso que é Que eu me identifico Com Marta Que as vezes a gente Vai Se ocupa Se ocupa Se ocupa Na hora que vem Nossa Não deu tempo De rezar E aí Você fica devendo Esse lado Então Vamos ler Essa passagem Porque daí A gente já usa Ela Tanto pra Marta Quanto pra Maria Que é Lucas Capítulo 10 De 38 A 42 Lê pra gente Ivanild Lucas Capítulo 10 Lucas 10 De que versículo? 38 A 42 Marta e Maria Todo mundo encontrou? Não Lucas Desce Encontrou? Estando Jesus em viagem Entrou numa aldeia Onde uma mulher Chamada Marta O recebeu Em sua casa Tinha ela Uma irmã Por nome Maria Que se assentou Aos pés do Senhor Para ouvi-lo falar Marta Toda preocupada Na lida da casa Veio a Jesus E disse Senhor Não te importas Que minha irmã Me deixe Só a servir? Diz-lhe Que me ajude Respondeu-lhe o Senhor Marta Marta Andas muito inquieta E te preocupas Com muitas Coisas No entanto Uma só coisa É necessária Maria Escolheu A boa parte Que lhe não Será tirada Certo Então Veja só Marta Marta é daquelas Anfitriãs Assim Exemplar Nota 10 Você chega lá Ela serve suco Vem recepcionar E tal E ela está lá E ela vê A irmã A irmã está lá Parada Ouvindo Jesus Falar E aí Ela fica incomodada Não é possível Estou aqui Me descabelando Minha irmã Está lá sentada E ele não fala nada Aí ela vai E questiona Fala assim Pô Jesus Você não vai falar nada Da minha irmã Minha irmã está aí No bem bom Aí escutando você falar Eu estou aqui Me descabelando Sozinha Eu peguei Essa imagem Que a gente fala Pê da vida E você não vai falar nada E aí Jesus Com doçura Ele não fala Ele não dá um pito Mas ele fala Para a Marta Refletiva Marta Marta Maria está com A melhor parte Ela escolheu A melhor parte Então É tipo Eu vim visitar Os amigos Senta aqui junto Vamos conversar Né Desse tipo Que ele quis dizer E aí É Às vezes acontece Comigo Às vezes Eu nem consigo Falar oi Para as pessoas Para Aí que eu me toco Eu falo Não para Vamos parar Vamos conversar E aí eu vou Ler aqui Um comentário Dessa bíblia Do peregrino Aqui temos Uma casa Que recebe E hospeda O pregador Como em outros tempos Uma mulher Tome a iniciativa Para hospedar O profeta Elisil Também Desta vez É uma dona De casa Que hospeda Jesus Como honra Alguém que fala Ou escreve Deseja sobretudo Ser ouvido Ou lido É vaidade Ou é apreço Pelo que ele oferece Então O que é mais importante Dar Ou receber Servir Ou escutar Os doutores Desse tempo Não explicavam A lei As mulheres Então Ou seja Era uma oportunidade Que as mulheres Tinham De ouvir Ensinamento Direto De Jesus E Marta Estava perdendo Essa oportunidade No caso No caso de Jesus Ele veio Para dar vida E ensinamento Essa vida É o único necessário Sua doutrina Deve ser ouvida Se o sustento É necessário Para viver Se o sustento É necessário Para viver É mais importante O que sai Da boca De Jesus Seu ensinamento Como as preocupações Podem abafar A semente Assim o afã Pode impedir A escuta A tradição Simplificando Um pouco Esquematizando Fez das duas irmãs Símbolos Da vida ativa E contemplativa Como formas diversas E complementares Da existência cristã Moral da história A gente precisa Fazer uma misturinha Equilibrada De Marta e Maria Então Em João 11 Versículos 21 ao 44 A gente também Encontra Uma parte Muito interessante Muito bonita Que é a profissão De fé de Marta E a ressurreição De Lázaro Vamos ler também Que eu acho que vale a pena A gente ver Essa parte João Que está depois De Lucas Capítulo 11 Da ressurreição De Lázaro De 21 A 44 Daí a gente Já usa Essas duas passagens Para falar Tanto de Marta Quanto de Maria Quem lê Maria Helena Lê Para nós Isso João 11 De 21 A 44 Marca disse a Jesus Senhor Se tu estivesse aqui Meu irmão não teria morrido Mas também sei Que ainda agora Que tudo Quando pedires a Deus Deus te concederá Jesus disse-lhe Meu irmão Há de ressuscitar Marta respondeu Eu sei que há De ressuscitar Na ressurreição Do último dia Disse-lhe Jesus Eu sou a ressurreição E a vida Quem crê em mim Ainda que esteja morto Viverá E tudo aquele Que vive E crê em mim Nunca morrerá Cres tu isto? Respondeu-lhe ela Sim Senhor Creio que Tu és o Cristo O Filho de Deus Que havia de vir Ao mundo Dito isto Partiu e chamou Em segredo Maria Sua irmã Dizendo O mestre está aqui E te chama Logo que ouviu isto Ela levantou-se E foi ao encontro dele Jesus ainda Não tinha chegado A aldeia Mas estava No lugar Onde Maria E falaram Vendo os judeus Que estavam com ela Em casa E a consolavam Que Maria Se levantara Apressadamente E saíra Seguiram-na Dizendo Vai ao sepulcro Ao chorar Ali Ao chegar Aonde Jesus Estava Maria Lançou-se A seus pés Assim que ouviu Dizendo-lhe Senhor Se tu Estivesses aqui Meu irmão Teria morrido Quando a viu chorar E vendo também Chorar os judeus Que vinham com ela Jesus Comoveu-se Profundamente E perturbou-se Depois perguntou Onde o pusestes Responderam Senhor Vem e vê Jesus chorou Disseram Então os judeus Vê de como O amavam Mas alguns deles Disseram Não podia ele Que abriu os olhos Ao cego Fazer também Com que este Não morresse De novo Intimamente Comumido Jesus chegou Ao sepulcro Era uma gruta E tinha uma pedra Posta à entrada Jesus disse Tirai a pedra Marta A irmã do defunto Disse Senhor Já chega mal Pois já tem Quatro dias Jesus respondeu Não te disse Que Se cresces Verias A glória De Deus Tiraram Pois A pedra E Jesus Levantando os olhos Ao céu Disse Pai Graças te dou Por me haveres ouvido Eu bem sei Que sempre me ouves Mas Disse isto Por causa da multidão Que está em redor Para que creio E que tu Me enviasse Tendo dito isto Gradou em alta voz Lázaro Sai 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 Para fora E o defunto Saiu Tendo as mãos E os pés Ligados Com faixas E o rosto Envolto Num sugário Disse Jesus Desligai-o E deixai-o ir Está ótimo Está ótimo Ficar aqui Parada Ela tem A personalidade Contemplativa De oração De escuta Bem assim Ela Saboreia Todas as palavras Que Jesus Vai falando Ela está lá Para saborear Para escutar Está sempre aos pés De Jesus Para aprender Alguma coisa E aí Maria Chega correndo Depois E Ela só consegue chorar Ela chora Jesus se compadece Com isso E chora também Esse também É uma reflexão Vanilde Que eu precisava fazer Na leitura orante Por que Jesus chora? É onde Tem a Esse detalhe Documentado Na Bíblia Bom E aí a gente vai falar De Maria Então ela Ela é Desculpa Aquela parte Que você passou É tão linda O que é aquela pintura Na em cima Você vê? Não sei Eu peguei no Google É bonita Na verdade Eu cortei Ela Ela é inteira Do episódio Da Marta Ficando brava Marta está lá atrás Trabalhando Enquanto Maria Está aqui no primeiro plano Escutando Jesus É bonita Essa imagem É bonita Ela está absorvida É Ela está com um olhar Assim tipo Encantada Encantada Muito linda Desculpa Por favor Imagina E Então ela Ela é Essa discípula Contemplativa É a que fica A que escolhe Sempre a melhor parte A que absorve Todos os ensinamentos Que Jesus tem E aí ela aparece Ela faz um solo Protagonista De uma Uma cena Que ela É descrita Em João Capítulo 12 De 1 a 8 E também É descrita Em Mateus Capítulo 26 De 6 a 13 A diferença É Pelo Pelo horário Vou falar Para vocês Lerem Se interessarem Em casa A diferença É Que em João Que foi O último evangelho A ser escrito Ele explicita Que é Maria de Betânia Que unge Os pés Do Senhor Já em Mateus Essa unção Dos pés É anônima É uma mulher Anônima Ele não Não nomeia Mas E aí Se vocês lerem Em casa O que ela faz Ela Ela pega O bálsamo Bom Um perfume Super super caro Tipo A economia De um ano inteiro Né Só para vocês Terem ideia Do valor Do perfume Que ela pega E ela Vai ungir Jesus E aí nisso Judas Iscariotes Vê isso E fica indignado Nossa Mulher tá louca Né Pô Jesus Olha o que ela acabou De fazer Ela Desperdiçou Aí Um perfume Caro A gente podia ter vendido Podia distribuir Esse dinheiro Para os pobres Ela Cata E usa Aí Assim Desse jeito E aí Ele fala Ele fala É Ele Deixa eu ler Aqui Só Em Betânia Que já é aqui 26, 6, 13 Por que não venderam Esse perfume Por 300 drenários Para partir Entre os pobres Aí Jesus responde Deixa que ela O guarde Para o dia Da minha sepultura Pobres Sempre tereis Entre vós A mim Não me tereis Grande multidão Bom Aí É em Mateus Que ele Que daí Ele fala Que Você tá tão Preocupado com isso Mas isso que ela Acabou de fazer Vai ser Vai ser Lembrado Para a eternidade E não É à toa Ela Tá lá Registrada Registrada Nos evangelhos Bom A gente vai fazer Um pequeno intervalo Daí a gente fala De Maria Madalena Que é a última mulher Assim Mais importante Que a gente vai Abordar aqui no curso Depois a gente vai falar De alguns Alguns outros personagens Algumas outras mulheres Que fazem papel De figurinista Bom Podemos? Bom Então agora A gente vai Para A personagem Feminina Talvez a mais polêmica Do Do Novo Testamento Que é Maria Madalena Maria Madalena Coitada Ela é injustiçada Na verdade Porque Falam Quem não conhece Muito da Bíblia Não leu muito Fala que ela foi A mulher Que ia ser Apedrejada Enfim Várias coisas Ela Ela que gastou Também O perfume Nos pés Nos pés De Jesus Confundem É A culpa É da Maria Madalena Tudo Com a Maria Madalena E aí A gente vai ler Aqui um pedacinho Só para Só para mostrar Como ela é Apresentada Lucas capítulo 8 De 1 a 3 São só 3 versículos Rapidinho Que a gente vê aqui Lucas capítulo 1 Opa capítulo 8 Perdão E daí A gente já vai usar Essa passagem Para apresentar Mais duas Senhoras Também É isso Elisabeth Você lê pra gente Oito De 1 a 3 Só 3 versículos Só 3 versículos Os discípulos Foram com ele E também As duas mulheres Que haviam sido Libradas De espíritos maus E curadas De doenças Era Maria Chamada Madalena De quem tinha Se expulso Sete demônios Joana Mulher de Compulsa Que era Alto Funcionário Do governo De Heróis Suzana E muitas outras Mulheres Que com seus Prórios Recursos Ajudavam Jesus Para os seus discípulos Isso Então Esta é Maria Madalena Que Foi exorcizada De sete demônios Por Jesus E é uma das mulheres Mais importantes Na comunidade De discípulos Vocês vão ver Que em várias Passagens Na Bíblia Ela aparece E principalmente Lá no final Quando Jesus Na paixão de Cristo Quando Jesus É crucificado É sepultado E ela sempre Está lá Então Sim Principalmente Na ressurreição Ela foi a primeira Pessoa Isso A gente Vai falar Das virtudes De Maria Madalena Aqui E É É a mesma É a mesma Tem muita Maria Tem Nossa Senhora Tem Maria Mãe de Tiago Tem Maria De Cleófas Maria Madalena Tem Maria Irmã De Marta Então Por isso Que o pessoal Confunde muito As Marias E aí A Maria Madalena Acaba levando A culpa De tudo Tudo que é ruim Relacionam A Maria Madalena Bom É E na verdade Maria Madalena É A exceção Que ela foi Que ela tinha Sete demônios Que ela foi Exorcidada Por Jesus É Todo o resto Da Da vida Dela Que é relatada Dentro da Bíblia É de muitas virtudes É muito exemplar Ela segue Jesus Então Ela Vocês veem Na narrativa Da Bíblia Que ela está Em vários Episódios Junto com Os outros Discípulos Tá junto Servindo Usa muito Esse verbo Servir Servir A Jesus Aí a gente Não sabe Se o servir Às vezes Pode ser literal Servir Ajudar Com essa coisa Da Marta De ver o alimento Os lugares Tal Ou se é Esse servir De discípulo Não Se você procurar Na Bíblia Não há citação Nenhuma De que Maria Madalena Ela é a mulher Que ia ser A pedra Eu vou O próximo slide Eu vou fazer Verdades e mentiras A respeito Da Maria Madalena Bom É Verdadeira e falsa Então Então a gente vê Então Que ela é Um exemplo De fidelidade Amor E coragem O principal É fidelidade Porque vocês Lembram que no final Quando Jesus Vai ser crucificado E ele é Ele é preso Os homens Negam Ah você estava junto Não eu não estava Você estava junto Não eu não estava Todo mundo Caspa fora Maria Madalena Continua lá perto Ela observa A crucificação Ela vai Ajuda José de Arimateia Ela fica Perseverante Ali junto O tempo todo Inclusive Na ressurreição Então Aí vocês Vem que Em João 20 Versículo 14 É exatamente A ressurreição Jesus É melhor Essa leitura Fica pra cá João 20 Versículo 14 Adiante Que é A ressurreição De Jesus Ela é A mulher Que está ali Logo cedinho Ela vai Ver o túmulo O sepulcro De Jesus Aí ela toma Um susto Ela toma um susto Porque o túmulo Está aberto E aí vem Um anjo E fala Não Não temas Os anjos Sempre começam assim Não temas Sempre que eles vão dar Algum recado É Calma Não temas E E aí ele fala Olha Jesus ressuscitou E aí Jesus aparece E começa a falar com ela Só que ela não percebe Ela diz Mulher Por que você está chorando? Ela falou Meu senhor É É É Violaram O corpo do meu senhor Ela não percebe Que é Jesus Aí Jesus percebe Que ela não percebeu Aí ela fala Ele fala Maria Aí que ela percebe E aí ela 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 Reconhece Ela fala até A Rabune 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 Senhor E E aí Jesus fala Para ela Fala assim Vai Avisa Para os meus discípulos Me encontrarem Lá na Galiléia Que eu ressuscitei Então vocês veem que O O O Ficou A incumbência Do papel De uma figura Feminina Que na época Vocês sabem A mulher Não tinha lá Os grandes méritos Não tinha Importância É E aí Acho que ela Sabia que ia sair Que ia correr Mais rápido A notícia E foi Foi para ela Que foi dado Esse papel De falar Mas você Falando Assim A gente também Pensa Ninguém teve coragem De chegar perto Do todo mundo Mas ela foi Depois que ela Chamou João E Pedro Mas ela foi Então Depende do Evangelho Então A gente tem Algum evangelho Fala Que ela Ela tomou um susto E foi chamar João Aí João Veio E aí O anjo Que avisou Em outro evangelho É ela Que toma um susto Que aparece o anjo O anjo Dá o recado E ela vê E ela vê Jesus Mas sempre foi ela Eu acho Eu acho Que deve ter sido Ela que Recebeu o recado Estava lá Eu acho que Bom Agora a gente faz Desmistificando Maria Madalena A coitada Toma A culpa De tudo Então Segundo A Bíblia Segundo os historiadores Ela não era Prostituta Ela não era Mulher adulta Será que ia ser A ser apredrejada Ela não ungiu Jesus Lembre Quem ungiu Jesus Foi Maria De Betânia Não foi Maria Madalena Bom Isso não é um Um defeito Né Mas no caso Não é dela E não há relato De relacionamento Conjugal Com Jesus Tanto no evangelho Quanto nas tradições Cristãs Né É Aí começa a fazer Filme Né Filme Dizendo que ela é Esposa Que teve filho Enfim Pontos que são verdade Então Né A gente sabe Que é dela Que saem os sete demônios A gente acabou de ler Ela estava junto A cruz Né Junto com o discípulo amado E junto com A mãe Maria É Junto com Maria Aí outra Maria Junto com Maria Mãe de Tiago E Salomé Elas foram ao sepulcro Pensando em ungir o corpo De Jesus E se depararam Com um túmulo vazio E receberam A tarefa De anunciar A ressurreição De Jesus Aos apóstolos E os encaminhar Para a Galiléia Que está aqui Em Marcos Quem era Salomé? Salomé? No final Do Eu preocupo Está aqui Eu tenho Um lugar Explicando Quem é a Salomé Aqui Então Tem alguns lugares Que falam Que não é Salomé É Quem está É Maria de Cleófas Então É meio Nebuloso Em cada evangelho Está alguma coisa Bom Aí aqui A gente termina As principais Mulheres Que a gente Precisava abordar Isabel Idosa Então É isso que eu queria Que vocês observassem Isabel Isabel Idosa Estério Ana Profetiza Idosa Viúva A gente Teve depois Marta e Maria Que ao que tudo Ao que tudo parece Elas são solteiras E Bom Só assim Vai 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 gravando Essas coisinhas Outras mulheres Também Que são citadas E Que tem Um pouco Um papel secundário É Joana e Suzana Que a gente Acabou de ler Aqui junto Com Maria Madalena São duas personagens Que elas Elas são Muito parecidas São mulheres Que elas São De classe média Elas são Elas são Mais abonadas E E Mesmo Assim Elas Elas se encontram Aí Por exemplo Joana Ela é mulher De Cusa Que é um procurador De Herodes Do rei Herodes Antipas Ela vivia no conforto Mas Após o encontro Com Jesus Que pelo que parece Ela foi curada De uma enfermidade Ou Talvez ela foi liberta De demônio Segundo essa passagem Que a gente acabou de ler Ela resolveu seguir E é Uma das mulheres Que anunciou A ressurreição De Jesus Aos onze discípulos Que isso está Mencionado em Lucas E Susana Também Ela tem o mesmo Perfil De Joana Ela também Era uma Mulher Abonada E as duas Então Elas serviam Aí o verbo Servir No sentido amplo E davam Apoio financeiro A Jesus E aos seus discípulos Deixa eu Um pouquinho Sim Pode Pode Assim Na bíblia Não existe Nenhum 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 Lugar Que Eu Que acho Que existe Nada A respeito De Santana Mãe De Nossa Senhora Existe Que acho Que isso é Dos apócritos Ela estava Confundindo A Ana Ah Ana Com a mãe De Joaquim Digo Ela não é A voz De Jesus Essa Ana É A Ana Que a única Passagem A profetisa É só Essa É Porque a Ana Mãe De Nossa Senhora Ela 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 Mãe De Maria Mas assim Na bíblia Eu acho Que não tem Nada Escrito Sobre ela Nem sobre isso Eu vou perguntar Para os universitários Depois eu chego Com a notícia Porque se eu Uma vez Eu comecei a ler Alguma coisa Dos apócritos Foi a única Coisa que eu li E Joaquim E Ana Aparecem Nos apócritos Não No tradicional Não é Porque ela Tem só Um tanto Santo Na Santa Ela Isso Tem até um dia Que a gente Celebra Né Bom Aí agora A gente vai Para uma mulher Anônima Que ela É Que ela É Descrita Como Sogra De Pedro Tá Que Aparece Em Mateus 8 De 14 A 15 A sogra De Pedro Ela aparece Em todos os evangelhos Em todos os evangelhos Que vocês forem ler Ela Ela está Descrita Descrita Diferente Mas Mas Esse episódio Ela Ela sempre Aparece Jesus Jesus A curou E ela Passou A servir Qual Que é A moral Da história Que eles Querem Passar Que pessoas Excluídas Da convivência Social Elas São Acolhidas Por Jesus 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 Não faz Distinção A sexo Raça Ou condição Social Todos São membros Da família De Deus Que eu Estava Conversando Com a Nisse Na hora Do Intervalo Ele Veio Para dar Um Chacoalhama O pessoal Fala Assim Não é Só Vocês Seguirem As Leis Então Vocês Vou Até Distribuir Agora As Várias Passagens Pega Um De Cada Aqui Nesse Papelzinho Vai Estar Todas As Citações Onde Aparecem As Mulheres Na Vida De Jesus Tem As Citações De Cada Lugarzinho Nos Evangelho Para De Repente Vocês Tirarem Dúvida Também A Sogra De Pedro É Que Nem Mulher Normalmente Mulher De Urias Elas São Sempre E Essa Que É A Diferença De Jesus Jesus É Filho De Maria Não É Filho De José Quer Dizer É A Nomeação Que Sempre Fala Jesus Filho De Maria Diferente Do Que Normalmente Fala Né Esposa De Fulano Filho De Fulano Jesus Filho De Davi Aí É A Genealogia De José É Verdade Verdade Bom Daí A Gente Tem Aqui Mas Assim Se a gente For Falar A gente Vai Ter Que Ter Um Curso Só das Mulheres Do Evangelho Porque É Muita Mulher Que Tem Tem Nós Aqui Da Da Multidão E Ela Resolve Ela Ela Não É Ela Não É Judia Ela É Isso Né Bonilde Se eu Falar Alguma Bobagem Sem E Ela Pensa Ela Ela Está Sofrendo Há 12 Anos Com Hemorragia Eu Não Consigo Imaginar Isso E Aí Ela Fala Assim Será Que Se Pelo Simples Tocar Porque A gente Não Sabe Por Que Ela Não Chamou Jesus Ali Será Que É Porque Tinha Muita Gente Será Que É Porque Ela Tinha Vergonha Né Então Ela Não Queria Chamar Atenção É Então Ela Falou Assim De Repente De Repente Se eu Só Tocar O Manto Dele Eu Me Curo Né Então Ela Vai E Ela Toca O Manto De Jesus Por Trás Só Que Aí Jesus Percebe Quem Me Tocou E Aí Ela Faz Um Meio Tipo Ai Que Vergonha Eu Fui E Aí Até Os Discípulos Falam Assim Quem Te Tocou Como Assim A A Gente Tá Vendo A Multidão Aqui Todo Mundo Tá Tocando Quem Me Tocou Aí Ele Vira E Procura A Pessoa E Ele Encontra A Mulher Aí A Mulher Lá Acredito Fui Eu E Aí Ele Fala Para Ela A Sua Fé Te Salvou Outro Caso Também É Está Em Marcos Capítulo 5 A Filha De Jairo Que Ela Estava Morta E Foi Ressuscitada Por Jesus Que Também É Resumindo Assim Jairo Ele Ele Trabalhava Não Antes Que Eu Fale Bobagem Deixa Eu Ficar Mas Jairo Ele Era Procurador Ah Tá Ele Cuidava Do 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 Templo Do Templo Gente Me Deu Um Branco Agora Onde Os Judeus Se Reúnem Obrigada Saberam Que Era Com S Ele Cuidava Da Sinagoga E Aí Ele Era Judeu Né Judeu Ainda Não Cristão Acho Que Depois Disso Ele Virou Cristão E Aí Ele Suplica Para Jesus Fala Assim A Minha Filha Morreu Ressuscita Por Favor Né E Enfim Aí Vocês Leem Marcos 5 Que Daí Tem Toda História Mas O que Qual Que É A Essência Dessas Duas Histórias É Que A Salvação Vem Pela Fé Né Doença E Morte São Condições Daqueles Que Não Abraçaram A Vida Do Reino De Deus Então Jesus Jesus Traz A Plenitude Da Vida Se Você Crer Se Você Tem Fé A Sua Fé Ela Pode Te Salvar E Aí Tem Uma Coisinha Que Eu Queria Ler Agora Só Para A gente Arrematar Bom Tem As Mulheres Assim A gente Tentou Falar Das Principais Mulheres Tem Mulheres Das Parábolas Também Né Tem Você Lembra De Sara Tobias Muito Importante Também O papel De Sara De Sara De Tobias Né Também É importante Quem Puder Ler A Passagem De Tobias Você Quer Falar Um Pouquinho Vanilde Ah É Eu Acho Muito Linda Essa História Eu Acho Que Alguém Deve Conhecer Aqui Que Sara Também Casou Várias Vezes E Os Maridos Morriam Até Que O Filho De Tobit Porque Tobit Era Um Homem Muito Religioso Muito Bom E A Função Dele Servir A Deus Era Sepultar Os Mortos E O Rei Tinha Proibido Ele De Fazer Serviço Mas Mesmo Assim Ele Fazia A noite Escondido E Ele Ficou Cego Ficou Muito Pobre Perdeu Tudo E Daí O Filho Dele Foi Buscar Um Recurso Com Os Parentes Ricos Em Outras Cidades E Quem Foi Conduzindo O Tobias Que Era Filho De Tobit Foi O Anjo Rafael Mas O Anjo Rafael Não Se Identificou No Início Achou Que Fosse Um Companheiro Que Fosse Levar Ele Até Aquela Família E Lá A Filha Desse Senhor Quando Ele Chegou Lá Era Essa Viúva E Tobias Se Cantou Com Ela Mas O Pai Dela Já Foi Já Preparando A Cova Porque Sabia Que Ele Ia Morrer Também Mas Aí Que Está O Mais Bonito Da História É Que Eles Fazem Um Jejum De Três Dias Em Oração Antes De Consumar O Matrimônio Então Eles Conversam E Ficam No Leito Nupcial Três Três Dias E Três Noites Somente Em Oração E Aí A Maldição É Eles São Libertos Dessa Maldição E Todo Mundo Os Vizinhos Querendo Ver Se Aparecia O Cadáver E Aí Eles Apareceram Sãos E Salvos E Eu Conheço Vários Casais Ainda Hoje De Jovens Que Se Casam E Fazem A O Propósito De Seara E Tobias Durante Os Três Dias Católicos Católicos Jovens Católicos Que bom Que você conhece Vários exemplos Que o que a gente vê É sempre ao contrário É sempre ao contrário O que é importante O que a gente leva Então De todas Essas Mulheres Que elas foram Citadas Então A gente tem As mulheres Que foram citadas Na genealogia Que mesmo Com os defeitos Com os pecados Delas Elas estavam Ali Elas foram Importantes Para a descendência Até chegar A Jesus Elas foram Curadas Por Jesus Então Isso por exemplo Ele Porque É Que nem A mulher Que tocou No manto De Jesus Ela é Impura A Sogra De Pedro Também Ninguém Queria Encostar Então Jesus Está ali Para mostrar Que ele Está para Todo mundo Ele não Faz distinção São enviadas Para pregar O evangelho Então A gente vê Por exemplo Maria Madalena Marta Maria Irmã de Lázaro Elas Viram discípulas Porque Até uma vez Quando eu não tinha Quando eu Na minha ignorância Crista Uma amiga minha Falou assim Ah mas Jesus não veio Para 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 Renovar o mundo Para Para Por que Ele não Teve Discípulas Mulheres Não Sim Ele teve Discípulas Mulheres É que Todo mundo Só fica Sabendo Dos apóstolos Dos doze Apóstolos E Ele escolheu E Deus Escolheu As mulheres Para serem As testemunhas Na ressurreição Outra coisa Também Muito bonita Eu acho Assim Também Que ele Como faz Um técnico Para ser Testemunhas Na ressurreição Porque Acho Que ele Já sabia Que os homens Iam negar Então Na hora Exatamente Exemplos Mulheres Exemplo De fé Coragem E lealdade Que mesmo Ali Na hora Que está Todo mundo Os homens Correndo Elas estão Ali Firmes Se a mulher Que perguntou Para João Perguntasse Para Maria Madalena Você estava Junto? Eu acho Que ela Responderia Estava Sim Estava E eu morro Junto Se precisar Eu acho Pode ser Pode ser Enfim Mas foi Escolheu as mulheres Para espalhar a notícia Eu só ia ler Rapidinho Aqui Uma observação Aqui Dessa bíblia Mas que é Já é um gancho Da aula Do Felipe Jesus Jesus ratificou O ministério Das mulheres No evangelismo Isso ficou Bem evidente Na sua interação Com a mulher Samaritana No poço De Sicar Judeus E samaritanos Não são Não se relacionavam Por razões Culturais Ele foi lá E fez Falou com a mulher Samaritana Para quebrar Esse gelo Para falar Olha Eu falo Com ela Também Além disso Era considerado Impróprio Um rabino Falar com uma Mulher Em público A preocupação De Jesus Com essa mulher Foi portanto Algo revolucionário Depois daquele Encontro Ela voltou Para a sociedade Contou a todos O que havia Acontecido E muitos Creram em Jesus Por causa Do testemunho Dela Então ela virou Uma discípula Mesmo não sendo É a mulher A mulher Samaritana Do poço Do poço Da água viva Isso Naquela época As mulheres Não eram consideradas Testemunhas idôneas Então assim Ai Jesus ressuscitou Ressuscitou É Mas Cristo escolheu Uma mulher Para ser sua testemunha Deus escolheu Mulheres Para serem As primeiras testemunhas Da ressurreição De Cristo E foi a elas Que o Cristo Ressurreto Confiou sua primeira Mensagem Para os discípulos A descida do Espírito Reforçou ainda mais O papel das mulheres Na evangelização Pois tanto elas Quanto os homens Receberam poder Para testemunhar Até os confins Da terra A fundação Da igreja de Filipe Desenvolveu A participação De mulheres E o mesmo ocorreu Com a expansão Do evangelho Em Bereia As mulheres Do novo testamento Foram comissionadas Juntamente com os homens Para serem A luz do mundo E em função disso Estiveram Sempre amplamente Envolvidas No ministério De evangelização Certo? Isso tudo para dizer Que Jesus Não fazia a distinção É uma bíblia evangélica É uma bíblia evangélica A bíblia da mulher Foi a amiga da Juliana Que emprestou para a gente Até a Juliana Brinca Porque é uma amiga De faculdade E essa amiga dela Ela é bem Estudiosa Evangélica estudiosa E aí a Juliana Porque a Juliana Não sei se eu já contei Rapidinho Eu e a Juliana A gente é recém convertida Não faz muito tempo Que a gente leva A vida de católico Para valer O praticante Eu era não praticante E aí a Juliana Na época olhava assim Bíblia da mulher Que coisa machista Que coisa machista Fazer uma bíblia da mulher E aí depois A vida da Da voltas E aí ela lembrou Dessa bíblia Porque ela chegou A folhear na época E ela falou E aí a gente pegou Essa bíblia É muito bacana É muito bacana Essa citação aqui Que eu passei Para vocês É dela É bacana É muito bacana Tem algumas coisinhas Que é puxado Para os evangélicos Que distoram Mas a gente tem que ver tudo Eu acho Não quer dizer que você vai acreditar Em tudo Mas é interessante Tem que estar aberto Tem que estar aberto Bom gente é isso Vamos Se levantar Muito obrigada Vamos levantar Para fazer a oração final Vem e Escuta um pouco Da palavra Pedir para ele Sempre as bênçãos E Que ele nos ajude A fortalecer A nossa fé Pai nosso Que estás no céu Santificado Seja o vosso nome Venha a nós O vosso rei Seja feita A vossa vontade Assim na terra Como no céu O pão nosso De cada dia Nos dai hoje Perdoai as nossas ofensas Assim como nós Perdoamos a quem Nos tem ofendido E não nos deixeis Cair em tentação Mas e dai-nos do mal Amém Estivemos aqui reunidos Em nome do Pai Do Filho Do Espírito Santo Amém